Acesse o site www.caçadoreshsobrenaturais.com.br e conheça o canal no YouTube dos Caçadores de Histórias Sobrenaturais de Canoinhas. Vídeos nas segundas, quartas e sextas-feiras. Lugares com atividades paranormal. Locais assombrados. Casas com manifestações. O Sobrenatural Mostrado com Realismo. Você também pode ajudar a equipe a encontrar locais e histórias com atividades sobrenaturais. Acesse o canal no YouTube Caçadores de Histórias Sobrenaturais e inscreva-se já. Ou acesse o site www.caçadoreshsobrenaturais.com.br Acesse o site www.caçadoreshsobrenaturais.com 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto